Lamentavelmente o comportamento do nosso Congresso de uma vez me vai lembrar a Lene Com todo respeito ao Congresso, estou me dando um alerta Lene dizia, vou comprar da burguesia, acorda para enforcá-la O PT está comprando no Congresso fotos para fechá-la E está comprando na mídia matérias para calá-la Estamos tendo exemplos aqui agora Acorde para isso O que me entristece Inclusive aí eu digo a própria imprensa A própria imprensa A imprensa toda sabia De que efetivamente o que acontecer era isso Por que agora estão fazendo tudo isso Por que não fizeram isso há 10, 15, 20 anos atrás Porque tudo isso é feito há 30 anos Sempre é um momento para começar E a própria imprensa Vamos botar claro, quer dizer Essa imprensa sabia disso tudo E fica agora com essa demagogia do PT2 Eu realmente Eu acho que todos deveriam fazer uma lavagem de roupa Mas suas casas Sobre o que é que a gente pode fazer E eu acho que a gente pode fazer